Amigos, estamos à bota novamente pela sua válvula. Eu vou dizer, Bruno Ferreira Neto, pela sua rede de recorde de televisão. Não se esqueça dos produtos Bass. Quem tem bom gosto, quem gosta de coisa boa, passa no Bass. O FIFI conhece o Bass. Foi isso que estou com saudade de uma boa carne, porque... Não dá tempo, né? Não, não dá. Acabou aquela refeição gostosa, tranquila, com licor depois da sobremesa. É, acabou. Mas, deputado, por enquanto, acabou por enquanto. Depois tem um intervalozinho, né? Tem umas fériazinhas aí, depois das eleições, né? Tem umas fériazinhas, bem férias. Eleito não tem férias. Bom, então tá bom. Vamos deixar essa história de lazer para depois, então. Mas, deputado, a FIFI Domingos. E a dívida externa? Porque todo mundo fala que a dívida externa é um capítulo que está inserido, não pode se esquecer dele. Qual é o tratamento? Ferreira, dívida. Que muita gente insiste em colocar como causa do nosso problema, é consequência do nosso problema. Por que que nós estamos endividados? Porque nós temos um modelo que foi calcado em cima do endividamento. Aliás, a Bram Lincoln já dizia, né? Não existe prosperidade feita em cima de dinheiro emprestado. Quer dizer, nós partimos aí para um processo de endividamento, que hoje o endividamento reflete a consequência de um modelo que faliu. Hoje falam tanto da dívida externa, e eu queria lembrar o telespectador um dado que talvez as pessoas não tenham em mente ainda. A dívida externa hoje é de 114 bilhões de dólares. E a dívida interna é de 150 bilhões de dólares. As pessoas estão fazendo o cálculo de 80 bilhões de dólares da dívida interna, mas gente, é 40 de títulos, 40 com fornecedores, 35 de antecipação para estados e municípios, 10 de dívida das estatais no sistema financeiro. E vejam bem este dado, dos 35 bilhões de dólares depositados na poupança, 25 bilhões de dólares estão nas mãos do Banco Central. Ou seja, até a poupança o governo passou a mão. Por isso que hoje não tem casa própria. Outro dia o Jornal da Tarde estampa o problema do fundo de garantia, cadê o dinheiro do fundo de garantia, de lapidar o patrimônio do trabalhador. Portanto, a dívida é consequência de todo um processo e que acaba, lógico, o serviço da dívida, e não é fácil você rolar os 264 bilhões de dólares, mas no serviço da dívida disso, então, acaba agravando ainda mais a nossa precária situação. Então, eu vou falar da dívida externa, em primeiro lugar. Ferreira, você acha que o povo brasileiro confia no governo que tem? Claro que não, óbvio. Como é que nós queremos que a turma lá de fora confie? Então, não adianta hoje este governo apresentar nenhum projeto lá fora, porque não tem confiabilidade interna e externa. Agora, um governo que veio com um projeto, claro, sem demagogia, discutido com a sociedade, apoiado pela sociedade, tem moral muito grande para lá fora e falar a respeito do Brasil viável, do Brasil rentável, da retomada do desenvolvimento, nas nossas três revoluções, onde o Brasil hoje, no mundo, é imbatível em matéria de agricultura, mineração e agroindústria, agro-mineralização, ou seja, toda a consequência industrial da exploração do potencial de recursos que nós temos. O Brasil, eu desligaria imediatamente do bloco dos devedores. O Brasil não é terceiro mundo. O terceiro mundo, o Brasil só tem do terceiro mundo duas coisas. A péssima qualidade das nossas elites, porque a crise no Brasil é muito mais de elite do que de povo, e segundo, corrupção na máquina pública. Nisso, nós somos iguaizinhos ao terceiro mundo. No restante, no potencial que o país tem, nós não podemos ser comparados com o país do terceiro mundo. Então, a partir daí, nós vamos ter que entrar e sentar na mesa numa condição isolada, porque eu acho que nós podemos negociar com muito melhor condição que os outros países devedores do bloco terceiro mundista. Eu, se eu fosse a lei, não sentava na mesa da turma do terceiro mundo, não. Eu sentava com a turma do primeiro mundo, que, na verdade, é assim que nos enxerga. Mas ele tentou, viu? É, mas é que está desmoralizado. Infelizmente, esta foi a grande demonstração da desmoralização do nosso governo. Esta bravata de dizer, vamos fazer a moratória, eles são os causadores dos nossos males, e estão morrendo de rir, porque na hora que a gente aparece com uma comitiva daquela, devendo do jeito que nós estamos devendo, não tem moral para negociar coisa nenhuma. Então, a partir daí, Ferreira, vamos diretamente com negociar. Você sabe que o banqueiro internacional, ele está numa situação complicada, porque ele também tem culpa no cartório. Porque o mercado internacional, quando eles jogaram os nossos títulos no mercado internacional para saber qual era a sentença do mercado, o mercado disse, bem, o credor, o banqueiro, foi imprevidente, e o devedor incompetente. Portanto, vamos cruzar as duas coisas, jogar no computador e ver o que o mercado responde. E o mercado respondeu, o que vale 100, não vale 100, vale 30. Hoje, o valor da dívida brasileira no mercado internacional é 30%, 35%, vai variando, do valor da dívida, do total da dívida. Isso significa que para o banqueiro, ele está com um mico na mão. Então, ele, banqueiro, tem interesse em fazer com que o país retorne em termos de desenvolvimento, até para ele poder melhorar a liquidez do seu título. Só que 100, não vale. E aí, é a hora que nós temos de renegociar a dívida, viu, México, a notícia de hoje. Se bem que o México tem uma condição especial, porque está ali na divisa com os Estados Unidos, e eles não querem rolo na fronteira. Mas o assunto de hoje, inclusive, desmentiu o próprio presidente Sarney, que vinha dizendo que o México também estava se colocando em quarentena, aquela coisa toda, e no fim, o Salinas conseguiu uma renegociação que reduz em 40% da sua dívida, né, reduz em 40% dos juros, né, da dívida. Então, na verdade, nós vamos ter que reduzir o juro, porque a dívida, e isso se chama securitização, ou seja, vamos ter que reduzir o montante da dívida, não vale 100, não tem os 30 para pagar, então nós vamos ter que negociar um novo valor, desde que isto seja calcado em cima de um projeto de um país que já adotou de antemão as medidas saneadoras, que não esperou a FMI para dizer o que deve fazer em termos de moralização interna do país. Porque o FMI aqui no Brasil está sendo olhado como algoz, e na verdade nós temos que utilizar o FMI como organismo de cooperação, porque ele tem linhas de crédito especial para nos ajudar no processo da travessia, portanto é um erro usar o FMI como confronto, o certo é nós utilizarmos o FMI hoje como um novo organismo de cooperação internacional, utilizar o banqueiro como cooperação, porque senão ele não salva o mico que está na mão dele, portanto temos que ser inteligentes, desde que tenhamos um projeto muito claro. Portanto a primeira etapa é securitização, ou seja, redução do montante da dívida, a emissão de um novo título, um novo prazo de carência, para que nós possamos respirar mais aliviados e começar o processo de retomada do desenvolvimento através da vocação básica do país. A segunda forma de negociação, Ferreira, é um fato que hoje me intriga. Nós temos cerca de 60 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro lá fora. Dinheiro que saiu das mais variadas fórmulas, ou formas, mas na verdade existe uma grande razão de saída do dinheiro. Na hora que nós temos um câmbio absolutamente real, o que mais aconteceu nesse país foi ou subfaturamento ou superfaturamento. Veja aí o pessoal da soja como o Chio. Ele queria o valor real do dólar a 3 cruzados e 30, e o câmbio oficial a 1 cruzado e 30 na época. Então, se não fosse um negócio controlado, o negócio ia para o subfaturamento mesmo. Como é que nós vamos trazer esse dinheiro de fora, para dentro? Aí é a segunda etapa. Comprar título da dívida, para fazer conversão aqui dentro. Portanto, aquele que tem dinheiro lá fora, que nós não sabemos como saiu, tem a senha de entrada, desde que ele entre com o papeluxo da dívida quitada. Ele compra lá fora e vem? E vem. E nós vamos trocar aqui por o quê? Por ações das estatais que nós vamos vender. Porque nós vamos usar o deságio. Porque aqui nós estamos devendo 100. Ele comprou por 30. Então, nós temos uma margem entre o 100 e o 30, para ir negociando um valor para viabilizar, inclusive, empreendimentos que quebraram. Eles se tornam viáveis se nós utilizarmos o deságio. Tem certas empresas do setor siderúrgico que se tornam empresas absolutamente viáveis em termos de venda se nós utilizarmos o mecanismo da conversão da dívida usando o deságio. Hoje, nós estamos usando esse deságio de uma forma só para enriquecer quem está comprando. O Brasil não está levando vantagem. Você lembra que o próprio Ministério da Fazenda criou uma espécie de escândalo na época onde determinados cidadãos da República forçaram um processo de conversão de dívida. Eles falaram, mas isso não consulta o interesse nacional. Era gente ganhando rios de dinheiro através do deságio, comprando por 30, quitando por 100, mas sem levar em conta o nosso interesse. Como nós temos uma série de estatais que nós vamos privatizar, que não são aquelas que nós vamos ficar com elas das áreas específicas, como eu já disse no início do programa, aquilo que não estiver enquadrado, nós vamos vender utilizando fortemente o mecanismo da conversão da dívida. Com isso, nós podemos reduzir consideravelmente, entre a securitização e a conversão, o estoque de dívida e a remessa de juros lá para fora. E aí vem o problema da dívida interna. Este é mais sério. Este é mais sério porque nós vamos ainda ter que manter um processo de rolagem desta dívida internamente. Porque esse é que causa o impacto para valer, né? Então, Ferreira, eu acho que, eu tenho certeza, que todos os credores do governo estariam dispostos a pagar um preço desde que ganhassem um país com moeda estável com a retomada do desenvolvimento. Porque senão eles estão emprestando dinheiro para falido. E quem empresta para falido não recebe. Então nós vamos ter que chegar a um ponto de conscientização onde eu acredito, piamente, na negociação da dívida interna, num alongamento do seu perfil, porque o que nós temos é que expandir o PIB no Brasil. A dívida interna hoje, ela fica por volta de 40% do produto interno bruto. Ora, se nós conseguirmos aí aumentar o produto interno bruto, nós vamos diluindo o valor da dívida. E muita coisa da dívida interna, nós vamos quitar com venda de ação das estatais, sem perder o controle. Isso daquelas que nós vamos ficar com ela, porque nós podemos controlar uma estatal com 17% do capital. Eu não preciso de 100% do capital. Ora, onde eu vou colocar essas ações? Não é para um ou outro. Eu quero colocar na massa. Eu quero hoje uma massa capitalista no Brasil. Eu quero um mercado de capitais onde nós tenhamos 98,5% de investidores e 1,5% de especulador, porque especulador existe em todo o mercado. No Brasil nós temos 98% de especuladores e 2% de investidores. Então, na verdade, eu quero uma massa de investidores. Eu quero que o dinheiro do PIS, que o dinheiro do próprio fundo garantia, a parcela dele, esteja a serviço de um mercado de capitais visando a capitalização de um processo capitalista, mas não capitalista de alguns poucos, ou desse estranho capitalista brasileiro que só tem a lista, porque o capital ele vai buscar nos fundos públicos tirados da massa assalariada brasileira, que é o caso do fundo de garantia, que dilapidado, é o caso do PIS, é o caso de todos os outros fundos. Lembra do tal do Fundo Nacional de Desenvolvimento? Sim. Do FND, do dinheiro, do seu dinheiro. Do telefone. Não, mas o FND é aquele do compulsório do automóvel, da gasolina. Dizem que todos os fundos no Brasil estão sem fundo. Então, eu prefiro que fique a serviço do mercado de capitais, onde as próprias estatais que fiquem vão buscar neste mercado os recursos necessários para a sua expansão e venham buscar do governo, no guichê do governo, a parte de participação proporcional no capital. Deixa eu me dar licença por mais um intervalinho aqui. Vamos tomar mais um grande zoial 12 anos e voltamos em seguida. Vamos.